Olha a pancada que o Will dá no Chris Rock Existe uma ideia que eu queria tratar aqui com vocês De que as coisas que não estão bem resolvidas dentro da nossa mente Tendem a ser nossos pontos mais fracos Se você possui algum tipo de arrependimento Se você possui algum tipo de coisa não concluída na sua cabeça Isso tende a ser o seu ponto fraco As pessoas que apertam ali vão ter domínio sobre você E quando falamos aqui de comportamento e sobretudo de masculinidade Uma das coisas que o homem deve aprender ao longo da sua vida E isso todos nós temos É de conseguir se resolver com seus pontos fracos Com as suas fraquezas Não achar que a sua origem, condição financeira Ou a sua jornada que vai ter os seus pontos específicos de altos e baixos Vai ser o seu ponto fraco Na hora de alguém de fora judiar Ou fazer algum tipo de piada Ou caricatura sobre aquilo que você é hoje Ou sobre o seu desenvolvimento Se o homem não conseguir levar a sua vida de maneira leve e tranquila Esse vai ser sempre o calcanhar de aqueles de todo o cara E por que eu estou falando isso aqui Antes de apresentar o nosso ponto principal de hoje? Antes de tudo eu peço que você curta aqui esse vídeo Para valorizar essa discussão aqui, certo? Não passa pelo vídeo sem deixar o like E se não é inscrito, escreva-se Eu tenho certeza que você vai gostar Não só dessa reflexão Como das futuras reflexões que trazemos Sobre homens, mulheres, relacionamentos e inteligência emocional Então fica que o papo aqui é engrandecedor Bem, já falamos aqui no passado Do caso do Will Smith e Jada Smith O casal que vive expondo a sua vida íntima Em entrevistas públicas Colocando como vitrine Os pontos fracos da vida desse tipo de relacionamento Do relacionamento deles O midiático Inclusive a vida familiar, né? Dos filhos Todos eles com carreiras no cinema Ou na música Enfim, né? É uma família realmente com muita influência Mas claro que as revistas Os tabloides não iam deixar de comentar Cada polêmica E uma família com tanta influência assim No meio de Hollywood Então, na última vez que falamos sobre o Will Smith aqui Ele estava passando por crises dentro do seu relacionamento Dizendo que era muito difícil De agradar a sua esposa De que ele já não sabia mais o que fazer Portanto, até mesmo considerando Abrir o seu relacionamento E deixando que ela tenha experiências Para que ela voltasse mais tranquila E satisfeita para o relacionamento Contanto que ela fosse um ponto de paz Na vida da família As experiências abertas no relacionamento Seriam, digamos assim, permitidas Tanto de lá, quanto de cá I remember the day I retired I literally said to Jada That's it I retire I retire From trying to make you happy I need you To go make yourself happy And just prove to me That it's even possible And after we cracked the hell up We started talking about We came into This false Romantic Concept That Somehow When we got married That we would Become one And we decided That we were gonna find Our individual Internal Private Separate Joy And then we were gonna Present ourselves To the relationship And to each other Already happy Claro que esse modelo De relacionamento aí Acabou vazando Na última entrevista Polêmica do casal Quando ela revelou De maneira inédita Que ela havia ficado Enquanto estavam Dando um tempo No relacionamento Ficado com um amigo Do casal em comum I think You need to say Clearly what happened As far as what You and I Decided we were gonna Take our space And what happened Yeah And then I got into An entanglement With August That's what I said An entanglement Ele acabou descobrindo Que ela estava Em outras aventuras Enquanto estavam Separados Ao vivo No programa E isso gerou Um constrangimento Absurdo E o que aconteceu Dessa vez aqui O Oscar desse ano Eu confesso que não sou Muito fã do Oscar Acompanho um ou outro filme Mas nesse caso aqui Vale discutir Nesse espaço aqui Por quê? Lembra que eu falei No começo agora Do nosso vídeo Sobre as fraquezas emocionais E que isso pode ser Alvo de manipulação Dos outros sobre você Pois é Aparentemente Algumas coisas Não estavam bem resolvidas Na cabeça do Will Ou até mesmo Entre ele e a sua esposa Pra quem não sabe A esposa do Will Sofre de uma condição Onde ela tem A perda gradual E constante Dos seus cabelos Sabemos que Cabelos longos Pra mulher É um motivo De feminilidade De sexualidade E até mesmo Ligado a sua autoestima Tá, então Ela tem essa condição Agora indo pro começo Do Oscar Todo início de cerimônia Tem momento em que O host Acaba fritando Alguns dos participantes Da plateia Que são astros de Hollywood E agora estava o casal Jada e Will Smith E bem O host nada mais era Do que o astro Do humor negro Chris Rock Achar mesmo Que ele iria maneirar Nas piadas Politicamente incorretas Para entreter o público Antes das nomeações É claro Que ele não Aliviou Vamos acompanhar então Como foi isso E vocês vão entender O porquê dessa introdução Toda pra chegar no ponto Que eu quero chegar Nesse vídeo aqui E agradeço aqui A equipe do site Metrópolis Por trazer a reportagem E traduzir para a gente Vamos acompanhar? Jada I love you G.I. Jane 2 Can't wait to see it Alright? Olha só o que aconteceu aqui Ele fez uma piada Com uma personagem De G.I. Joe O filme, né G.I. Joe Onde ela não possui cabelos É careca Assim como a esposa do Will E o rosto dela Dá uma azedada No momento em que ele faz a piada Já o Will De ri Disfarçando Então olha assim Jada tem Alopecia Que é a condição Que causa queda De cabelo Então Nesse momento aqui Do Oscar O clima azeda E temos então A cena Que viralizou Nessa noite de premiação Olha o rosto dela A protagonista O site Metropolis Recortou aqui Colocou o G.I. Jane Uma personagem Da Demi Moore Que também possui Os cabelos raspados E o Chris Rock Fazendo seu trabalho De humor Para fazer humor ácido Com a aparência Da esposa Então temos Olha só Ele diz Estava saindo já Depois dessa última brincadeira E aí canta E olha a reação Do Chris Quando ele vê o Chris Quando ele vem em direção a ele Olha a pancada Que o Will dá No Chris Rock Vou voltar aqui Alguns segundos Olha a reação do filme A reação do Chris O que eu fiz? Como assim? Você é um de tantos Rosteados e fritados No meio da cerimônia E ele não entende Essa reação agressiva Mais uma vez Ele como ele sabe Dá para perceber Aqui na saída dele Olha só a filmagem Que ele está Completamente desconcertado E parece que Não sei dizer Mas a impressão Que ele teve Um breve arrependimento Pelo seu impulso Ele saiu Da cadeira dele Foi para o meio do palco E assim que ele deu o tapa E voltou Olha como A câmera pega A saída dele A impressão que fica É que ele teve Um arrependimento Porque ele sabe Que está sendo filmado E que aquilo ali É um palco mundial Olha isso aí Ele tenta continuar A piada Tire o nome Da minha esposa Da sua boca Claro que Depois da pancada Ele vai ter que seguir Até o final Quando você faz Um ato como esse Você não pode mais Voltar atrás E apesar de possivelmente Ele estar arrependido A ideia agora É escalar na agressividade Até vir Possivelmente Um pedido de retratação Futura Sobre o que aconteceu Aqui Mas enfim Foi um impulso Desconcertado Completamente Cara Quando falamos De autocontrole Aqui Sobre a ideia Do homem Apesar de todos Nós sermos falhos Podermos ter Situações Como essa Você sempre Se vigiar Porque um dos profanos Masculinos E falamos aqui Num vídeo anterior Inclusive É o da ira O da fúria O dessa agressividade Descontrolada E não canalizada Claramente Esse assunto É um assunto delicado E não resolvido Dentro do casal Eles vão levar Essa condição Da esposa dele Do Will De maneira leve Ou não Muitos diriam Que o Will Nada mais fez Do que Defender a honra Da sua esposa Mas como falamos aqui Esse relacionamento Se tornou público Há muito tempo Perceba que É uma escalada Na exposição Do relacionamento público Ao longo de anos Para culminar Num momento triste Como esse O Will Que passava Por quadros De depressão Onde não conseguia De acordo Com as próprias Palavras dele Satisfazer a sua esposa Fazer a sua esposa Feliz Agora O Quiz acabou Apertando num calo Que o Will Não conseguiu digerir Que é a felicidade De sua esposa E como ele tenta Compensar a falta De não conseguir Satisfazer a sua esposa No relacionamento Palavras do Will Defendendo ela Publicamente Com situações Descontroladas Como essa Senhores Homens Têm essa tendência A agressividade Quanto menos Eles canalizarem Isso Para ações Produtivas No seu dia a dia Mais as suas frustrações Vão guiar Essa agressividade Para casos Vexatórios Como esse Como será o dia Depois Se desculpar Na imprensa Continuar Defendendo A sua posição De que essa Agressão Foi justa Ele não poderia esperar Minutos depois Para depois Dos bastidores Falar com o Chris Rock E pedir para o Chris Rock De repente Falar Publicamente Que se arrepende Da piada Que não foi sensível Não Ele não conseguiu esperar Um minuto Depois da cerimônia Acabar Para chegar E resolver isso Nos bastidores E conseguir Uma menção Pública Do próprio Host De que a piada Foi inapropriada Mas não Ele resolveu Afundar ainda mais A imagem A imagem De um casal Astro Naquele momento De forma Impulsiva Bem O que vocês acham O Will estava certo Defender a honra De sua esposa Nesse nível Aí Ou vocês acreditam Que foi parte Como a tese Que se defendia Aqui ao longo Desse vídeo De que foi O ápice Do descontrole De algo Que já vinha Há muito tempo Atrás Sendo alimentado No casal Deixe seus comentários Aqui no nosso espaço Fique Para mais discussões Como essa Certo Eu vou ficando por aqui Ricardo Tomé Falando Escrevendo Pelo Conselho Até mais Senhores Vigiai